E a dica do PROCON é para garantir o seu lazer. Você que gosta de aproveitar um teatro, fique atento. As empresas que comercializam contratos de associações de teatro nas ruas da cidade. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, sempre que for feita a aquisição fora do estabelecimento comercial, o consumidor possui sete dias para desistir da compra. Mas isso tem que ser feito direitinho. Para que seja reconhecido, o cancelamento deverá ser feito por carta registrada, com aviso de recebimento ou pessoalmente, protocolando o pedido por escrito na própria empresa. Então essa é para você ficar atento e garantir sempre o seu lazer.